E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta ao Portal Knights. E aí galera, seguinte, bora continuar aqui a nossa vida aqui nesse mundo louco, aqui nessas montanhas empoeiradas, não é isso? Onde a gente tá? Deixa eu mudar aqui um negocinho, só um pouquinho galera, só um tiquinho, pronto, beleza, agora sim. O E tá pitando ali, o que o E quer? O E, abre o C, o que que tem aqui? Mais, o que é isso aqui? E aí, abre a tela do personagem apertando C, distribua seus pontos de habilidade e escolha um talento. Hum, talento. Caminho do caçador. É isso aqui, aumenta agilidade em 30%. Ok, então tá feito aí, tá feito aí, vamos lá, vamos continuar. O E aqui que tá, tá à noite, eu vou aproveitar e vou ficar aqui pelo cantão aqui, ó, só pegando coisinha. Opa, isso aqui é bom. O que é isso aqui? Bloco de terra, não quero bloco de terra, pra que eu quero bloco de terra? Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Opa, tem uns bichos muito loucos lá, ó, parece um ogro. Aqueles caras de cabeça quente ali, ó, de cabeça de fogo, os cavaleiros lá, do episódio passado. Meu Deus do céu, terríveis. Arco de madeira. Será que tem como fazer um arco melhor, mais pra frente? Talvez sim, né? Meu Deus, eles tão tudo me vendo, eles tão tudo olhando pra mim, falando, desce aí. Partiu porrada? Eu não quero porrada agora. Eu quero saber o que tem aqui, cara. O que seria essas coisas aqui? Será que quebra? Eu tô estragando o meu machado. É machado ou é picareta? Acho que é picareta. Bloco cravejado de pedra em ruína. Ah, não, ele me viu. Ele me viu. Eu vou cair lá. Não! Putz, cair lá, mano. Cai lá embaixo, cara. Ufa! A sorte é que a gente não perde nossos itens. Ok, então, né? Bora continuar aqui. Seus pilantra. Vamos passar aqui. Baratinado. Ai, meu Deus. Comecei já. Já comecei a morrer. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ui! Agora ferrou. Nossa. Aqui é o pior lugar do mundo, cara. Sério. Esses bichos de fogo aí. Vamos subir ali. Oh, tem mais cobre ali, hein. Não sei. Vamos ver aqui. Meu machado está indo para o saco. Será que eu consigo fazer um outro machado? Aqui. Machado? Não, é picareta, cara. Picareta de pedra. Preciso de quatro pedras. Ah. E madeiras. Madeiras eu tenho. Preciso de pedra. Isso aqui não é pedra, cara. Meu Deus, eu tenho terra aqui, mano. Onde é que eu vou conseguir? Eu vou ter que ir naquele negócio lá. Ai, ai, ai. Foge, 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 foge. Foge, 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 que o cara está rage. Aproveitar que ele bugou. Ae. Muito bem. Menos um. Vamos pegar isso aqui. Cara, não é esse bloco, mano. Eu quero bloco de pedra. Não consigo achar pedra nessa bosta. Mano, cadê o portal, cara? Quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Posso viajar? Montes pacíficos. Montes pacíficos. Voltando para casa, galera. Estamos voltando para casa. Ok. Montes pacíficos. Pacífico. Uma meleca. Semente de trigo. Mais algodão. Vamos ver. Dá para fazer banco, janela, bigorna, baú. Ornalha. Dá para a gente fazer nossas coisas aqui de casa. Legal. Interessante. Pedra. Preciso de pedra. Eu quero fazer outra picareta, porque essa daqui já está... O que é isso aqui? Olha, ali tem pedra. Vou pegar a pedra. Ok. Picareta. Pronta. Ótimo. Já temos uma picareta boa aqui. Varinha elétrica. Posso criar. Uma espada de madeira. Ah. Posso deletar. Ok. Ok. Agora nós temos aqui. Temos uma varinha elétrica aqui, que eu não sei para que serve. Temos uma picareta nova. Temos uma espada também. Nova. Certo? Então, vou deixar tudo aqui assim. E essa picareta aqui, eu vou mandar ela para o lixo. Não sei se dá para arrumar, né? Mas tudo bem. Isso aqui também... Deixa eu... Eu tenho que fazer um baú, sabe? Eu vou fazer um baú para poder guardar as coisas. Deixa eu ver aqui. Um baú. O que é que precisa? Cobre. E madeira. Que fácil. Que fácil. Bem facinho. Bora fazer um baú. Para finalizar o vídeo aí. Vamos lá. Pega a madeira aqui. Não. Esse cara vai mexer comigo. Não acredito. Seis troncos. E três troncos. Não. Seis troncos. Beleza. Sai daí. Coisa. Dá licença. Aqui. Vamos lá. Uau. Uau. Criança. Ai. Porrada, 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 porrada. Porrada. Aê. Muito bem. Pronto. Ih. Tá cheio. Vamos jogar fora isso aqui. Cadê o baú? Tá aqui o baú. Vamos colocar aqui. E botá-lo em algum lugar. Beleza. Baúzinho feito. Nós podemos guardar as nossas coisinhas depois aqui. Isso aqui. Isso aqui. E assim vai, galera. Bom. O vídeo vai ficar por aqui. Galera. Foi um vídeo curtinho. Mas pra dar uma continuidade aí na nossa aventura. Ok? No próximo episódio eu vou voltar naquele lugar lá pra explorar melhor. Tá? Agora que nós já sabemos que dá pra fazer as coisinhas a mais aqui. Vamos dar uma melhorada nessa casa aqui. Porque a gente tá precisando de uma casa, né gente? Então no próximo episódio eu vou melhorar a casa aí. Tá? E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do vídeo. No canal. Ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.